A Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado assinaram hoje um acordo de cooperação técnica para compartilhar dados sobre a violência na capital. A proposta é elaborar um mapeamento atual da situação da segurança pública. 25% dos homicídios no Rio Grande do Sul ocorrem em Porto Alegre. Metade dos roubos de carros também. Os dados são da Secretaria Estadual da Segurança Pública e vão ajudar a compor o mapa da violência na capital. Não é só produzir leis, mas é fazer estudos com qualidade, profundo, sobre como está sendo gasto o dinheiro, quais as metodologias, estimular que as instituições trabalhem de forma mais integrada e produzindo dados iguais. Hoje nós ainda temos problemas sérios, onde cada instituição produz um tipo de informação que não fala com a outra e aí não é possível nem fazer um diagnóstico comum e é isso que nós queremos superar com esse mapa. Com a realidade que cada vereador tem aqui do seu bairro, eles representam populações dos mais variados, e o mais variado não, de todos os territórios do Porto Alegre, com seus problemas de segurança pública, estão aqui representados. Então, de uma forma instantânea, eles também têm condições de produzir conhecimento e trocar esse conhecimento para aperfeiçoarmos a segurança pública da cidade. A prefeitura vai colocar à disposição os seus indicadores. O resultado será um mapeamento detalhado sobre as comunidades mais vulneráveis à criminalidade. Haverá recomendações para os nossos poderes públicos, baseado na análise dessas informações. O gestor e a sociedade terá em mãos um diagnóstico da realidade em que ela está inserida. A partir desse diagnóstico, é muito mais fácil tu priorizar as ações e realizar um planejamento para conseguir executar as ações para tentar minimizar a incidência desses indicadores. Cinco integrantes e dois apoiadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foram inocentados em primeira instância pela Justiça Federal de Carazinho. Eles eram acusados de terem ligações com o primeiro comando da capital de São Paulo e de abrigarem estrangeiros nos acampamentos do MST para oferecer treinamento militar em guerrilha rural. O processo sobre o caso foi aberto em 2006 por meio de um dossiê feito a pedido de um coronel da Brigada Militar. Na época, o Estado-Maior da Brigada autorizou a realização das investigações dos acampamentos do MST com base nas informações desse documento. E centenas de famílias que ocupavam uma área da Habita Sul perto do Parque dos Maias, na Zona Norte de Porto Alegre, saíram hoje do local. A reintegração de posse aconteceu após uma negociação tensa que durou toda a manhã. Um forte esquema de segurança fechou as principais entradas da área de 19 hectares, que fica no limite com o município de Alvorada. Daiane conta que ela e os três filhos tiveram que dormir fora de casa. Na rua, esperando por aluguel, morar na casa de familiares e coisas assim. A gente está sem nada, na verdade, com roupa desde ontem na rua. A imprensa também ficou em área isolada. A ação foi executada por 400 policiais militares e 10 oficiais de justiça. A negociação se estendeu por cerca de três horas, porque os moradores tentavam uma liminar para suspender a reintegração de posse. Sem o documento, há cerca de 600 famílias aceitaram retirar os pertences. Muitos decidiram também desmanchar as casas. Eles alegam que já pagaram a Habita Sul, dona do terreno, mais de 50% do valor de contrato. E a empresa teria desfeito o acordo. No contrato reza, se pagasse 30% ganhava matrícula. Nós pagamos 50% e eles abriram o contrato. Eles romperam o contrato. Mas é um direito nosso, nós já pagamos. Nós não queremos nosso dinheiro de votação, nós queremos comprar o restante e morar como cidadão. Os moradores continuam tentando a retomada da negociação. A Secretaria de Habitação e Saneamento do Estado mediou o conflito e cedeu um terreno em Gravataí, próximo a GM, para que os moradores levem a mudança. Já tem gente ocupando essa área lá. Então nós já estamos há muito tempo tratando esse assunto, na ideia de fazer a regulação fúrgica daquela área. Vamos aproveitar agora, vamos fazer mais o resto das pessoas que vão para lá, vão entrar no processo de regulação fúrgica como os demais. A transportadora de combustíveis, responsável pelo vazamento de pelo menos 3 mil litros de óleo diesel no Arroi de Luvio, em Porto Alegre, deve ser multada. A informação foi repassada hoje pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Segundo a FEPAM, o óleo entrou em contato com a natureza, o que caracteriza a poluição. O valor da multa ainda não foi estimado. O acidente aconteceu depois que o eixo de um caminhão de combustíveis quebrou na Avenida Ipiranga e furou o parque do tanque com 35 mil litros. Duas barreiras foram montadas dentro do Arroi de Luvio para que o óleo não chegue ao Guaíba. Cidadãos de todo o país podem votar até 7 de setembro no plebiscito popular sobre a reforma política. Este é o assunto em debate no Mobiliza de hoje. Serão desenvolvidas durante seis meses ideias através de processos de pré-incubação, formação e capacitação técnica. Segundo a secretária do gabinete do Inovapoa, o espaço irá dispor de uma área de... A gente está no próximo bloco. A gente está no próximo bloco.